Alguém vai zerar o joguinho pela primeira vez? Será, Fê? Por quê? O próximo já é o negócio? Não acredito, gente. Eu só tenho duas vidas. Precisa dar certo. Precisa vir em vida. Precisa vir em vida. Mundo da neve. Nunca cheguei nesse mundo da neve. Escorrega? Escorrega, velho. Olha isso. Ai, eu odeio o mundo da neve. Por quê? Por quê todo jogo tem o mundo da neve? E esses pudim? E esses pudim? Parece uns pudim. Mano, com certeza tem... Ah! Eu consigo pegar você? Consigo. Vou tacar você no peixe. Sobe o peixe de novo. Boa. Eu acho que... A garrafa tá aqui, né? Ai. Ah! Tomara que tenha... Um cogu aqui. Eu não consigo ficar parada. Ah! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que que aconteceu? Ah! O tanto de pudim correndo atrás de mim. Gente, aborto o plano de pegar os negócios ali, hein? A garrafinha. Só vamos fugir desses pudim. Parece... Não é um pudim que parece. Parece... Ai. Não! Que susto. Sai! Aborto o plano de pegar a garrafinha, porque é muito escorregadio. Ai, chão. E uma beterraba com um sorriso. O que que é isso? Gente! Eu peguei o foguete. E ele explodiu. Quem é a Paul? Paul normal ou Paul de... Esse é o Boys? Acho que não, né? Não pode ser. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Isso. Pega a carona. Pega a carona. Ai, meu Deus. Ele vai atacar mais fogo. Gente. E vai ter Paul aqui ainda? Space X. Caramba, cara. Tô impressionada ainda. Esqueci que xerri na frente e vence tudo. Aperta três vezes rápido. Ai. Felipe, olha o que você fez. Fez só uma vida. Mano, quem será esse último Boys? Eu nunca cheguei aqui. Porque não teve Paul. Só teve os bonequinhos no... No soltador. Ai, meu Deus. Pudim, não é pudim que eu quero falar o nome. É outro nome, velho. Ah! Ah! Isso é uma baleia? Se eu cair nela, eu morro? Eu queria muito cair nela. Tem várias. Elas me empurram pra cima? Não, elas me matam mesmo. Queria ser amiga delas. Tá, já sabemos que não podemos cair. Ok. Tem que vir uma garrafa aqui pra mim. A garrafa tá ali, ó. Tomara que tenha Cogu. Gente, nunca mais vai ter cogumelo pra mim nesse jogo? É isso mesmo, pessoal? Eu acho que eu posso encostar nela. Eu só não posso encostar na... Na chuvinha dela. É isso mesmo. E se eu ficar aí em cima do negócio? Ele me empurra pra cima? Ai, empurra. Eu só não posso pegar de ladinho. Ai, esqueci. Esqueci. Tá, vamos ver onde é que é. O espirro da baleia. Ai, pudim. Mais um foguete. Wolf. Ah, me dá um coração, Diogo, por favor. Ai, tem uma estrela aqui. Eu quero a estrela, eu quero a estrela, eu quero a estrela. Mas se eu morrer, não vai adiantar nada pegar a estrela, né? Ai, olha. Eu acho que eu tinha que fazer coisas aqui, né? Eu tinha que subir em cima do carrinho. Eu acho que não vai dar, gente. Acho que não vai dar. Ó. Não, volta aqui, carrinho! Ah, mas dá pra subir em cima do bonequinho. Que bom. Ai, gente. Eu só tô com um coração, velho. Jogo, me dá um coração, por favor. Putz. É bom no escorregadio. Vai dar muito ruim isso. Ai. Errei ainda. Ah. Ai, meu coração. Tá doendo. Pelo menos agora eu tô grande. Ah. Ah, meu Deus. Ah, ganhei. Duas vidas ainda. O esquema é tirar o xerrinho na frente. Ok. Quatro vidas de novo. Ai, meu coração. Gente, olha quem tá aqui. Ela morre? Não. Ela fica aqui pra sempre. Ela vai correndo atrás de mim? Ah, entendi. Entendi, entendi, entendi. Vai, senhora. É com você. Êêêê. Obrigada, senhora Paul. Aqui precisa ter uma garrafa, velho. Eu só quero uma garrafa. Eu já tirei todos os bônus da garrafa. Não tem garrafa, não tem garrafa. Gente. Putz. Tá, escorregou, caiu, né? Esses pudim ainda estão aqui pra me atrapalhar. Ai, 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 ai. Sai daqui, pudim. Putz. Escorregou, já era. Tomara que não venha. Putz. É só eu falar. Tomara que não venha e vem. 500. Ah! Putz, putz, putz. Ainda bem que eu não pulei. Boa. Garrafa. Nunca mais vai ter cogumelo. Nunca. Olha, duas torres. Torres gêmeas. Ai, tá. Eu tenho que... Não posso perder o vermelhinho. Olha, ainda bem que eu raciocinei, hein? Será que dá pra descer mais? Ele desceu, né? Mas será... Ah, eu tô com medo de descer. Ai, dá pra descer. Será que eu tenho que entrar aqui agora? Alô, senhor? Deixa eu entrar aqui. Tenho. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Putz, merda. Mas eu matei todo mundo. Tá, conseguimos a chave. De onde é essa chave? Não sabemos. Larguei, senhor. Larguei, senhor. Larguei, senhor. Solta. Ainda bem que a chave me trava. Ai, cristo. Ainda bem que a chave não escorrega. Já pensou se a chave escorregasse? Bom, mas eu acho que não ia ter nada ali embaixo. Nossa, eu desci. Tem mais coisa pra cá? Não. Eu atravessei as torres em cima. Gente, eu só queria um coração desse jogo. Que isso? Olha esse boss. Lembrei o esquema. Volta. Volta aqui. Volta aqui. Bate. Corre. Putz. Eu acho que vai ser agora, gente. Ai, não matei ninguém. Mata aí um. Putz, mas e agora? Eles não pulam aqui. Ah, eles não pulam aqui. Ah. Não acredito. Não acredito. Eu, sim. Eu, sim. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.